Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo eu vou mostrar dois saídas e um quadrapolho, certo? Primeiro eu vou mostrar como você cai na posição do quadrapolho e na sequência eu vou mostrar dois saídas, beleza? Passando o vídeo aqui vai ajudar a gente, ó. Vamos lá. Ó, esse quadrapolho acontece muito. Então o cara tá aqui, ó. Só o... O cara tá aqui, gente. Ó, o cara tá aqui. Então, às vezes você tenta, pode pegar, ó. Você tenta entrar aqui, às vezes você vai dar um estol, ó. Já cai, ó. Os quadrapolhos aqui, beleza? Beleza? Primeiro essa saída que eu gosto. Ó, o cara tá aqui, ó. Você tem que se defender, o cara vai entrar a gancho, tem que me encosta, ó. Travadozinho aqui, pode fazer o quê, ó? Pegar aqui na mão, ó. Fecha o meu cotovelo. Aí daqui, cola, você joga ele por cima de mim, ó. Aí eu já caio nos 100kg aqui, certo? Estabeleza. Quando você jogar, tem que ir em uma comidazinha para o cara não cair nos 100kg. Então, mais uma vez. Ó. O cara chegou aqui, ó. Travei. Centei. Logo, rama. Já caiu. Buscando aqui para travar, pelo que ele retou. Certo? O cara sabe por quê? A segunda. É, tá dentro daqui. O cara tá aqui. Essa base é zona. Travei na gancho, mas eu vi. Vou me virar de frente para ele, ó. Eu venho aqui, vou buscando a perna dele, ó. Tá? Vou dar de guarda. Vou dar de guarda. Vou dar de guarda. Vou dar de guarda. Ó. Ó. Vai pra aqui, ó. Vai pra aqui. Trazou. Vou fazer aqui, ó. Não precisa de chame, não pegar minhas costas. Vou ter esse aqui, ó. Buscar algum pano. Aí, ó. Filho do padrão. Já põe. Beleza? Vocês sabem, galera? Dois detalhezinhos, ó. Um serve como transição, né? Você vai dar de guarda, vai dar de cima. Certo? Mas, como eu falei, você vê que eu mostrei ele? Não vou dar raspagem, por quê? Porque ele não tá dando minhas pernas. É só inversão. E esse rumo é a posiçãozinha básica. Beleza? Então, tamo junto. E esse rumo é a posiçãozinha básica.